Violência na região metropolitana, quatro pessoas morreram na noite de ontem em crimes relacionados com o tráfico de drogas, veja. Jussana da Conceição de Souza, de 22 anos, e a irmã com 17 anos foram mortas por volta das 11h30 da noite. Elas caminhavam com mais uma amiga na rua Taquari, no bairro Matias Velho, em Canoas, quando foram baleadas por dois homens em uma moto. De acordo com os policiais militares, foram cinco tiros, três deles na irmã mais velha. Os outros dois atingiram a menor de idade. A Brigada Militar acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas. A mais velha já teria auxiliado o irmão, que está preso por tráfico, na guarda dos entorpecentes. O crime pode ter sido uma encomenda de um traficante rival. O que se sabe é que são dois irmãos que estão matando, esses grupos rivais estão dizendo que se não compraram a droga deles estão matando. Obrigado, se não compraram a droga eles tomam conta, eles matam. Mais cedo, por volta das 7h da noite, dois irmãos foram mortos a tiros na Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre. Um motorista que chegava em casa foi abordado por moradores e tentou levar um deles ao HPS. Ao avistar uma ambulância do SAMU, ele parou para pedir auxílio. Os médicos perceberam que o homem já estava morto. Os dois irmãos também teriam envolvimento com o tráfico de drogas.